Sempre que eu encontro o Júlio, a vida inteira, faz uns oito anos... Quatro dias, né, na verdade. É, quatro dias, quatro vezes. Quatro vezes. E a gente sempre fala muita groselha, né? E assim, Julinho, a pergunta. A Tatá demorou pra se adaptar com o seu jeito de falar besteira, velho? Demorou. Porque ela não fala tanto. Aí ela fala. Não, começou a falar. Começou a falar. Entrou um pouco. Ela é muito socialite, né, cara? Eu não conheço ela. Eu vejo ela, eu acho ela tão educada, socialite, velho. Até o Muca vai discordar de você. Todo mundo acha que ela é. Eu também achava. Eu acho que ela é muito socialite, velho. Quando eu comecei com ela. Só que quando eu fui ver, tipo, ela era gente da gente, mano. Eu pensei que ela era a prima do Chiquinho Scarpa, velho. Nada, ela é suave. É que ela tem a cara, né, Didi? Não é. É que nós somos, vai, youtubers. Quando a gente vê uma mina que é mais blogueira, mais Instagram, a gente já tem esse preconceito, essa impressão. Fala, putz, a mina é blogueira, é Instagrammer, porque só tira foto posuda, foto top, toda arrumada. E a gente não tem muito isso. Então a gente fica com essa impressão. Mas a Tatá não é. Só que assim, ela não fala tanta merda como o Júlio. Não tem como falar tanta merda como o Júlio. Não, é difícil, né? Então assim... Só o Dilera e o Psyu. Só que eles tem avão médico pra isso. O Júlio não tem. O Júlio não tem. Mas ela demorou pra se adaptar? Tipo, tem vezes que ela, no começo do casamento, que ela ficava meio assim, Júlio, você tá falando isso aí na frente de todo mundo? Não, demorou, demorou. Mas eu dei uma explicação muito básica pra ela. Tipo, uma vez eu fiz uma piada, né? Piada maldosa. É roda de amigos, você faz uma piada maldosa. Caralho. E aí ela pegou e falou... Pô, ela deu uma chocada. Aí eu falei, ó, entenda. Se tá na sua cabeça, você já pensou? Deus já viu. Então fala que faz as pessoas rir. Que aí Deus fala, ah... De boa, ele tá entretendo. Ele tá fazendo as pessoas rirem. Mano, que filosofia, velho. Sabe? Não, eu levo a sério. Mano, Deus tá vendo. Porque quando você pensa, você não sabe como vai ser entregue, né? Entregou rio ali no churrasco, ali entre amigos. Entre amigos, sim, sim, sim. Os caras riam, Deus olha e fala, ah... Tá divertindo a galera. Tá fazendo bem pro meu povo. Por um triz não foi pro inferno. Vou segurar ele mais um pouquinho. Vou segurar. Mas aí ela entendeu. E aí agora, tipo, ela encontra a mãe dela. A mãe dela também entrou no meu ritmo de brincadeira assim também. Ela encontra a mãe dela, ela contou essa história pra mãe dela. A mãe dela já contou pra outra pessoa. E levaram essa fisiologia... Fisiologia. Essa fisiologia. Essa fisiologia. Matemáticas pra frente. Entendi. Não, massa, mano. Massa.